Um esquema que pode ter fraudado os cofres públicos em mais de um milhão de reais. Uma investigação da Polícia Civil revela uma verdadeira farra de diárias para a realização de cursos por parte de vereadores em duas câmaras do Planalto Norte. Nós exibimos essa denúncia ontem aqui no Balanço Geral e outras novidades ainda devem aparecer sobre o caso. Os documentos que nós tivemos acesso revelam, por exemplo, que dois vereadores de Rio Negrinho fizeram praticamente o mesmo curso em menos de quatro meses. Não seria nada demais buscar em qualificação. O problema é que as aulas nunca existiram, mas os parlamentares mantinham viagens e recebiam pelas despesas. Olha aí. Foram dois anos de investigação para comprovar o esquema. Vereadores, assessores e servidores de carreira de São Bento do Sul recebiam diárias para supostamente ir a cursos de qualificação em Curitiba, mas sem participar deles. Dos 27 investigados na cidade, 15 foram indiciados. O prejuízo estimado aos cofres públicos é de 120 mil reais. Conforme o delegado, o valor das diárias era usado como forma de complementar o salário dos servidores. A empresa que ofereceu os cursos já foi alvo de uma investigação em 2015, na cidade de Tijucas, onde o mesmo esquema era aplicado na Câmara de Vereadores. As supostas qualificações eram realizadas geralmente em capitais, para que os participantes pudessem faturar valores maiores com as diárias. Tanto os servidores quanto os vereadores recebiam os valores das diárias, lucravam com isso e as empresas recebiam os valores das inscrições. O proprietário foi preso na investigação realizada pela DEIC. Os contatos eram realizados principalmente por duas pessoas, que era o proprietário e uma outra pessoa que trabalhava nessas empresas em Curitiba. O mesmo esquema também acontecia na Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, onde o rombo é ainda maior e chega a 1 milhão e 100 mil reais. Mais de 70 pessoas foram ouvidas e 38 indiciadas por participação nos crimes. Um dos envolvidos se inscreveu em 53 cursos e recebeu em diárias 75 mil reais. Segundo a Divisão de Investigação Criminal, servidores tentaram denunciar as irregularidades, mas sofreram represálias. Eles vão responder pelos crimes de peculato e falsidade ideológica, o peculato pela apropriação do dinheiro público, tanto os servidores, vereadores, comissionados que participaram desses cursos, quanto os donos da empresa por terem conhecimento da condição de funcionário público dos frequentadores do curso. E a falsidade ideológica pelo preenchimento de certificados fraudulentos e também prestação de contas fraudulentas dentro da própria casa, quando o retorno da viagem.